Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá boa? Tá bom? Ah, se não tá, vamos ficando logo. Eu sou Leila Araújo, a criadora do canal Vida Simples e dou dicas de beleza, resenhas de perfume, resenhas de outros produtos, makes fáceis para pele com melasma, tratamento de melasma, ou seja, dou uma série de dicas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreva no canal e já compartilha com os amigos. Hoje nós vamos falar desse maravilhoso perfume que chama Jasmine de Egipse, que é da Casa de Mahogany. Aqui eu tenho várias resenhas da Casa de Mahogany, porque realmente é uma perfumaria, é uma empresa que me agrada muito em suas fragrâncias. É uma empresa nacional, mas que não deixa nada a desejar para os importados, sabe, gente? Porque a fixação deles são incríveis e a projeção também. Então já fica aí a dica para quem gosta de um bom perfume com projeção e fixação e não quer gastar muito dinheiro. Então eu vou falar aqui um pouquinho para vocês da história do perfume. A história do perfume que me cedeu foi a própria Casa de Mahogany. Olha lá o nominho, Mahogany. Eles me cederam a história. Então eles contaram para mim que esse perfume tem esse nome porque é considerada a rainha da noite, ou seja, jasmin é considerada a rainha da noite. A flor de jasmin é bastante cultivada no Egito e exala seu cheiro exótico pelos quatro cantos do mundo, gente. Ou seja, no mundo inteiro existe essa flor e são diversas espécies de jasmin, não é uma única. E jasmin revela uma perfumação extasiante para mulher que nunca passa desapercebida. Olha, gente, pensa numa pessoa que passa e vai deixando um rastro, um cheiro gostoso. Agora eu vou falar um pouco da cartela olfativa. Para vocês. É buquê de flores brancas, tem lírio, tem jasmin, claro, jasmin, tem violeta, tem frutas verdes, tem musky. Deixa eu contar para vocês o que tem que me apaixonou. Claro, vocês sabem que eu sou a louca da baunilha. Tem baunilha, tem baunilha, que é o que traz aquele docinho sofisticado nessa fragrância. Tem pimenta preta e madeiras nobres. Aí eu fui me aprofundar mais, né? O que seria essas madeiras nobres, né? É o cedro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de descascar um pedacinho da árvore de cedro. Eu já. É muito cheiroso. Tem o cedro. Tem lang-lang também, que é exótico, né? E antidepressivo, é excelente. Tem ambar, tem um pouquinho de musgo e carvalho. E tem sândalo, gente, que traz uma sofisticação incrível para a fragrância. E qual mais nota tem? Tem bergamota. Tem bergamota e cassis de groselha. O que é cassis de groselha? É a groselha, groselha. Aquela groselinha doce que as pessoas antigamente usavam para fazer suco. E hoje usam em outras bebidas, né? Em drinks. Essa groselha aí é um perfume que foi lançado em 2017. E aí vocês agora vão me perguntar. Leila, por que você não borrifou para descobrir tudo isso? Por que você foi fazer pesquisa? Nós gostávamos quando você borrifava e sentia tudo isso. Então, gente, desde que eu tive a Covid, eu fiquei com o meu olfato comprometido. E cheguei a fazer duas resenhas aqui, somente com olfato. Mas depois eu fui me aprofundar, fui fazer pesquisa. E percebi que eu havia deixado a desejar em duas essências. E sim, para uma pessoa que é perfeccionista em perfume, duas essências é muita coisa. Então, sendo assim, eu preferi trazer uma resenha de pesquisa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje é esse. Se gosta desse tipo de conteúdo, já não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com os amigos. Por hoje é só. Um grande beijo e tchau!